Não vai, nós aqui, vocês dá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu, se é o crime ou o crime, se não deves, não tem... Banda sim, banda sim, banda sim! Salve, molecotes! Beleza, aqui é o Dress, estamos aqui para mais um vídeo, rapaz, mais um vídeo de vida do crime, mano. Então já vai deixando seu like aí, daquele jeito, pesadão, mano. Se não é inscrito no canal, se inscreva, mano. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos dessa série maravilhosa, que tá top, mano. Tá muito engraçado, tá muito... Mano, tá... Mano, é mito, mano. Então, escreve aí. Gente, eu tava... Quem me ajudou, na verdade, quem me ajudou nesse episódio aqui foi o vagabundo do Fatale, o Henry, o Jeb e o Saio, mano. Dá um salve aí, seus gatos. Salve, rapaz, garabão! O canal deles vai tá aqui na descrição, mano, então passa lá, bota a hashtag VimPeloDress, que os moleque é mito, gangue e molecote na área, tá ligado? Daquele jeito pesadão. Então, gente, também tava gravando nesse episódio de live, queria dar um salve pra algumas pessoas que estavam na live e pediu um salve aqui a Juliana Brito. Salve pra Juliana Brito, salve pro Jeb, salve pro Gustavo Moraes. Salve pro Natan Kod, salve pro Conselho Tutelar. Vixe, ferrou, mano. Vamo, vamo, vamo levar a nós. Salve pro VimPeloDress, salve pro BRSoul, salve pro JohnnyGamer, salve pro DJ Juninho, salve pro Salma do Gamer, salve pro Game de todos os jogos, mano. Tá ligado? Daquele jeito pesadão, mano. Vamo lá. Quem fica dando salve atrasado aí, gente, tem que ser rápido, tem que ser rápido, senão eu não consigo fazer, porque eu não posso fazer três minutos de introdução, entende? Salve pro Isaac Kaleck e pro Anárcio. Então é isso, valeu, falou, fiquem pro episódio, valeu, falou e foi. E aí, mano, na moral, véi, é hoje, véi, é hoje. E aí, cambada de viadinho. E aí, viado, aí, mano, sabe? E aí, seus drogados? E aí, mano, cês tão na atividade, seus loucos? Tô, 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 tô aqui na atividade, mano. Então, é hoje que nós vamos pegar o carregamento, vamos pegar o carregamento de coisa lá, pô, tá ligado? O que, o que, o quê? É hoje que nós pega o carregamento lá, doido, de arma, pô, nós vamos ter... Porra, mano, já começou a chorar, mano. Já começou a chorar, mano. Mano, logo cedo. Eu não quero morrer, mano. Você não vai morrer, mano. Mano, os panos de moça, véi. Porra. Então, é o seguinte, ó, vou explicar pra vocês, gente. Nós vamos agora, nós não vamos... Ele não passa agora, ele não passa agora, véi. Ele só passa amanhã de manhã, nós vamos lá, só pra olhar o local que a gente vai ficar, tá ligado? Ele não vai passar agora, mano. Sim, sim. Pode ir pra, mano. Pode ir pra, pode ir pra. Vamos lá, pode ir até só em moto mesmo, tá ligado? Que quando a gente for pegar ele mesmo, a gente tem que ir em carro. Vamos lá. Vai na minha aí, patrão. Vai na minha moto aí, patrão. Vamos lá, vamos lá. Só ver na garota aí, galera. Vou mostrar pra vocês o lugar. Cheguei. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vou botar o carro, pra gente ir pra polícia desconfiada aquele dia, né, mano? Então, é o seguinte, mano. Vou pôr o capacete não, senão. É uma avenida aqui, mano, que eu tô ligado. É a BR2. Esqueci com a BR, mas eu lembro onde que ela fica, mano, tá ligado? Tô ligado. Mas vocês querem montar armado lá, pô? Oi? Mas vocês querem montar armado lá? Claro, né, pô. Então, carregamento de arma, né? Ah, mano. Mas tá usando o pato, cara. Vou dar um tijão na sua cara, viado. Pô, mano. É difícil, mano. É difícil, mano. É difícil, mano. É difícil de arma que tem arma lá, mano. Ah, mas tem que jogar. Mas é ladrão, parceiro. Não vai ter dificuldade pra roubar as coisas, tio? Não, é roubar as desmerdinhas, mano. Olha, 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 olha. Esse cara é mau, pô. Mano, ele vai cair, tio. Ele vai cair, mano. Não, ó, ó, ó. Ele espertamos. Vamos lá, vamos lá, mano. Mano, se maluco chorar, vou dar um tiro na boca dele, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 é sem zoeira, é sem zoeira. Não é pra chorar, não, louco. Não é moral. Renda quebrada aí, Duda. Natividade, natividade. Nossa, vamos acelerar uma vinda aqui logo, mano. Na moral, velho, eu tô um pouquinho nervoso, mano, mas... Vai cair uma boa pra favela, né? Meu Deus do céu. Vai, pô, vai, nossa. Vamos ganhar. Eita, pô, mano. Não bate aqui não, pô. Caraca, moleque. Mano, vai dar, vai dar um bagulho bom, velho. Vai dar uma... Uma subida boa, mano. Aqui, ó, essa é a BR, mano. Essa é a BR aqui, não. Eita, viado. Toma cuidado, retardado do caramba, jovem. Você vai zoar toda a minha moto se eu machismo. Caramba, mano, parece que é bom, mano. Essa moto é uma porca aí, hein, meu irmão. Porca aí é você de volante, ô, jovem. Você quer que o stories pena da sua aí, você fala, parceiro. Ah, eu meto o bala nesse teu moto aí. Cala a boca, seu doutorado, bicha. Tamo chegando, tamo chegando aqui, já, mano. É aqui, aqui, aqui. Mano, se tu chorar, eu te quebro, mano. Ó, não vai ter nada aqui não, ainda, mano. É muito movimentado, mano. Não, pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, vamos lá. Tamo faço chegando aqui, mano. Vamos, vamos escolher um ponto seguinte. Olha aí, 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 olha aí. Vou pegar o cigarro do tio, vou pegar o cigarro do tio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, cara tá pegando... Vamos pegar o bolo, meu parceiro, cê tá na moto, mano. Meu Deus do céu. Meu tio, tchau, 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 tchau. Aí, gente, 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 aqui, ó. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, ó. Vamos fazer, vamos fazer a rota aqui, parceiro. Bora, bora, ó. É aqui, gente, ó. Seguinte, nós vamos ficar aqui nesse mato. O plano é o seguinte, vamos subir aqui por cima, ó. Vamos ficar aqui no mato aqui. Aqui no mato aqui, meu irmão. É, tipo, a gente vai ficar aqui por cima, mas isso amanhã, mano. Isso amanhã de manhã, tá ligado? Que ele não vai vir hoje, não. Ó. Eles vão vir de lá. Mano, o Marcão, ele tem uma sniper lá em casa. Não tem aquela sniper velha, mano? Tem, mano. O Marcão? Sim, o Marcão. É, o Marcão. Mas ele não vai vir chuta, né? Não, não vai chuta, não. Não vai vir chuta, não. O Marcão tá lá. O guarda-se. Arma aí, retardado, caralho. É, o retardado. Tá em movimento. Então, ó. Então, eles vão vir de lá. Eles vão vir de lá. E aqui, essa é a frota, mano, de arma da Rússia, que sempre vem de lá, carregamento. Que eles passam pela fronteira ali. Sim, sim. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um tiro no carro deles. E enquanto isso, fatales, você vai estar lá embaixo e fecha a rua com o meu carro, mano. Fecha a rua com o meu carro quando ele for passar, tá ligado? Geralmente, sempre vai ter escolta, mano. Quase certeza que vai ter escolta, mano. Aí você fecha a rua e eu e você... E eu e você, doido. Sai, mano. A gente já... Paçoca. A gente já sai fuzilando, velho. Sai fuzilando. Quem tiver, já deita, já, mano. Pega as armas. Enquanto isso, já pega o carro, mano. E já coloca as armas lá e tal, mano. E já vamos embora, vamos embora. Sim, sim, sim. Ou nós leva o caminhão. Será que vai ser muito suspeito nós levar o caminhão, velho? Não, acho que levar o caminhão vai ficar muito suspeito. É, pode palma. Então, nós pegamos lá. Depois você vai ver movimento, tá ligado? Então, enquanto eu vou fazer a limpa do local, enquanto eu vou fazer a limpa do local, vocês vão passando a arma pro meu carro, beleza? Pode palma. Beleza. Então, vamos voltar, vamos voltar. Tá no jeito aí, gente. Tudo certo, hein, mano. Vai ser amanhã, velho. De manhãzinho, nós temos que estar aqui, pô. Umas seis e meia, a gente vai ter que vir pular pra cá, mano. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, mano. Você vai ser o primeiro arregaço, vai ser o primeiro a chorar. Se você chorar... Não, não. Não é pra chorar no bagulho, não, mano. No meio do bagulho não é não, hein, doido. Não, mano. Não vou chorar, não, mano. Então, beleza. Vamos, vamos. Quem chorar aqui? Quando foi que chorei, mano? Nunca chorei. Aqui é homem, mano. Aqui é bonito. É, sei. Beleza. Vamos trazer o marco. Vamos trazer o marco com nós. Não, mano. Não me trazer o marco com a onda, o marco. Mas, beleza. Vamos trazer o marco, não. Beleza, vamos lá. Vamos lá pra quebrada. Vamos lá pra quebrada. Tá liguando, então. E aí, rapaziada, e aí, seus viadinhos. Fica, fica no... Mano, que lindo de cabeça, mano. Mano, que lindo de cabeça. Mano, fica no jeito já que nós estamos chegando aqui já, pô. Tá de madrugada já, mano. Tá na hora. O outro tá roncando aí, velho. O outro tá roncando ainda, mano. Puta que da merda, mano. Mano, eu vou dar um pouco nesse dia. Ele tá sonhando esse dia. Mano, eu vou dar um pouco nesse dia, mano. Seguindo, fatadinho, fatadinho. É você, é com você, mano. Tá na sua confiança, mano. Vou deixar o carro aqui no jeito, mano. Mano, vamos subir em cima, todo mundo. Cala. Não, mano, mano. Calma aí, calma aí. Eu, viado. Desse carro, mano. Eu vou dar um pouco nesse maluco, mano. Mano, vira. Que engraçado. Você tá ficando louco? É, o seu viadinho. Vamos, vamos, cheguei, 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 seus velhos. Deixa cair, fatadinho. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos subir ali, vamos olhar a área. Tá cedo ainda, pô. Tá cedo. São cinco da manhã. Eles vão passar seis e meia, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, é hoje, velho. Se não for hoje, nunca mais, mano. Vamos dar só uma bisolhada aqui. Só pra ver como que vai ser. Tá com o burro do Marcão? Quem ainda tá com esse na perda do Marcão? Eu tô, eu tô, pô. Eu tô. Tá aqui nas minhas costas, pô. Seguinte, ó. Seguinte. Mano, qual a melhor posição pra nós atirar? Aqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Aqui, é perfeito, mano. Vai descer a bala neles daqui, assim, ó. Mas eu não te vejo, mano. Não, pô. Aqui, ó. Aqui, tem a moitinha aqui, pô. Ó. Ai, ele morou. Daqui, ó. Só dou um tiro ali. Ai, cara. 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 Toma uma moto, cara. Rasta com a cara. Ai, beleza. Seguinte. Mano, vai ser aqui mesmo. Ó, eu vou dar um sinal pra você, mano. Eu vou dar um sinal. Quando eu der o tiro, ouve bem. Quando eu der o tiro, você já coloca o carro no meio da pista. Ai, eu acho que eles não vão bater, né, mano. Eles vão dar um drift, sei lá, jogar o carro pro lado, tá ligado. Eles vão parar. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Isso mesmo. Aí, nós já desce fuzilando. Fuzilando, Deus. Fuzilando, já pega a culpa no carro aí e nós vamos pegar a culpa onde der ali, mano. Beleza? Demorou, demorou. Beleza, vamos que vamos, gente. É hoje, é hoje, é hoje, mano. É hoje. É a hora. Ih, comprou um tênis bonitinho agora, né? Passou a caminhada. Que nada, eu peguei do Daniel, mano. Fiquei aqui, eu fiquei aqui. Ih, rapaz. Que que foi? Isso aí, hein? Nada, nada, nada. Não, se eu levar o tiro nesse tênis aqui, filha, mano. É, mano, na moral, ele vai ficar muito bravo contigo, né? Me dá lá a coxa essa merda aí, mano. Aí, se liga, se liga. Cadê, cadê? É aqui, mano. É aqui, ó. É aqui, eu vou ficar na posição já. Ficar com a sniper já já, mano. É aqui, é aqui, é aqui. Agora é só esperar, agora. Não, não, não. É aqui não, pô. É aqui não, pô. Aqui não consigo ter muita visão. Aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar daqui, ó. Aqui, aqui. Eu consigo olhar lá de trás, mano. Se bem que o carro tá muito longe, mano. Até nós descer pra lá, mano. Vamos ficar aqui, ó. Nessa árvore aqui, pô. É GG, mano. Beleza? Ó, vou fumar um aqui. Ó, fica aí na espreita aí quando você vê um caminhão preto, mano. Um caminhão me suspeito, velho. Você fala, mano. Tô vendo um carro aí, ó. Tô vendo um caminhão preto vir aí, patrão. Calma, pô. Calma, ainda não, pô. Ainda não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá cedo, pô. Ainda não, pô. Vamos lá, vamos lá. É aí, vou. Deixa eu fumar um aqui, mano. Ai, mano. É hoje, velho. Na moral, é hoje, mano. Vamos ficar vermelhando. Não, parece o meu, mano. Caramba, esses caras... Oi, velho, fala aí. Tô vendo aqui, tô vendo aqui. Ainda não vem ninguém, não. Eita, pô. Tá vindo, patrão. Tá vindo, patrão. Tá vindo, patrão. Calma, calma. Beleza, tô aqui. Tô querendo, tô querendo. Calma, calma, calma. Mano, fica, fica suave, fica suave. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, olha lá, olha lá. Tem que ser acertelo, tem que ser acertelo. Toma. Acertei, acertei. Tengo, pego, pego. Boa, 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 boa. O Daniel, o Daniel fechou, ele fechou eles. Vai, 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 atira, atira, atira. Tá aí, tá doido, tá doido. Aé, mano, vai, vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, o Daniel, olha lá, o Daniel também não tira. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Atira, 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 atira. Calma, calma. Olha lá, calma. Ele tá atrás do caminhão. vai agora matou 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 vambora 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 vai 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 tem outro vai 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 calma calma vou Vai, vai, vai. Pega as armas por aí. Pega, pega, pega! Aí que eu tô dando o covarde. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Atira, tira, gala, tira. Ele vai ter um pé. смож Bike Darby, Amb amb understanding. Segura, segura. Calma, causa. Calma nessa cara. Sai daqui. Não, cara tô vendo agora, cara. Que correr, correr. Que correr, besar, vai correr, mata. O cara tá aqui, o cara tá aqui, mal Mata o cara, mata o cara, porra. O cabelo vai explodir o cabelo vai explodir já peguei as armas, era da好啦. Vambora, 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 vambora. Vamoilla vai Maraca Muta para tirar aquele por isso aí que tá tirando em quem mano não mano tem os caras caralho aqui dude calma 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 ai mano ô daniel sebra aquele tênis que eu peguei sempre o tênis de branco que tu tinha mano você não fez isso né mano levei o tiro no pé mano mano você tá fudido mano cala a boca mano consenta consenta velho fugiu mano cala a boca velho um outro mano mano calma 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 vou chorar não dada foi bem foi bem mano vocês vocês conseguiram segurar aí mano conseguimos segurar a bronca hein mano para o choro porra você não é boco caramba velho seguinte mano deu tudo certo deu tudo certo é mano consegui pegar os bagulho tá ligado mano foi perfeito foi perfeito rapaz foi perfeito eu peguei um lança granada mano pega você pegou bastante arma verdade tem muita arma né mano peguei manu peguei 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 pistola peguei mano rifle de afato peguei caramba tinha uma bazooka lá tá ligado caraca velho você ta de zoeira mano desculpem para o marcão também ai sim mano ai sim calma ai que eu tenho que fazer a volta aqui mano boa boa mano vocês são todos mano deu tudo certo mano eu tinha até bomba lá velho mas deu tempo de pegar tá ligado o caminho explodiu né doido o bom é que nós ficou com os bagulhos e eles com nada né mano tudo nosso nada deles e o pezinho de moça ele tá bem pelo menos fui eu que perdi um tênis do elástico eu ganhei da minha mano eu ganhei da minha mãe já não mas é bom palma calma É esse?! não é o que eu dos contos você descobri que ele der aqui a carca mano que vagiante isso é nossa granada gol só meu carro meu carrinho mano como ficou meu carrinho velho que dó mano que dó velho Beleza mas vamos gostar daqui mano aí patrão peguei essa essa AK-47 personalizada aqui ó que tinha lá era a única parceira tá vai ser minha vai ser minha vai ser minha mano já troca então então seguinte mano valeu mano tá no jeito aí mano vamos descansar vamos descansar Oi eu pego aqui no porta-malas aqui vai vai descarregando aí e eu vou dar uma descansada mano tamo junto favela venceu da favela venceu mano caramba essa bosta mano vamos embora vamos dar uma descansada aqui